Hoje eu finalmente vou customizar o Catnap de Poppy Playtime. Não faltou gente pedindo pra customizar esse personagem. Ele não é o tipo de personagem que tem muita variação de cor, então ele é basicamente roxo. Mas o corpo dele também tem bastante magenta. E em alguns lugares tem azul, como por exemplo nas patas. E é claro que as áreas óbvias, que são pretas, também não ficaram de fora. Afinal, elas são a marca registrada do personagem. Uma coisa que eu descobri é que a palavra Catnap realmente é utilizada e significa soneca rápida. Quando vocês customizarem personagens simples como esse, tentem-se nos pequenos detalhes porque eles fazem a diferença. Esse é o Catnap antes da customização e esse depois. Quantas vezes o logo de Poppy Playtime apareceu.